Foi marketing, não foi marketing, se amam de verdade, o que tá acontecendo? Lucas, Sonsu e Jaqueline. É isso, Lucas Sonsu e Jaqueline, o casal ali da Fazenda, que acho que foi semana passada, né, que a gente anunciou. É isso mesmo. Um dia desse a gente anunciou aqui, repercutiu o término deles dois. Acabou que eles surpreenderam o público durante um show no último sábado, depois que eles anunciaram e a separação, todo o auê, pronunciamento nas redes sociais. Eles subiram juntos ao palco de um show e deixaram o público eufórico, com um beijão de casal apaixonado. A cena aconteceu em um show em Rondônia. Claro, depois desse vídeo, muitos fãs do casal ficaram ali, uhul, voltaram, meu shipper. Vamos ver o vídeo, já já a gente comenta sobre. Tá aí, casal apaixonado, deu um beijão e tal. O Lucas foi lá, surpreendeu. A Jaqueline já estava no palco ali do show, da mão do batidão, e o Lucas foi lá, surpreendeu ela, ficou todo aquele alvoroço, aquela coisa. Aí, pá, beijão de cinema. E aí, galera? Seguidores entrando, nossa. Existe amor? É, muita paixão, meus amores. Existe amor nesse casal, gente? Achei um casal bem, não é assim, gente. Me contem, gente. Inclusive, a própria Jaqueline postou depois nos stories, filmou ele, eles estavam no restaurante, ela filmou ele e botou assim, ah, o tempo acabou. Tipo, dando a entender que o tempo que eles tinham dado, né, de término já tinha acabado, já iam voltar. Galera, se você quer brigar, briga, mas não fica anunciando separação, não. Espera um tempo pra depois realmente ver que vai terminar, ver que, né, a não ser que vocês estejam atrás de seguidores. Ah, coincidente. Coincidente, casal, né? Bem biscoiteiro, tipo esse casal, é isso aí, né? Tá aí, a volta é real, mais real do que nunca. Lucas Souza e Jaqueline estão aí juntos novamente, né? Nada de término. E, ó, vamos falar dessa exclusiva, né?